Você que tá ligado no Shop TV tem que se preocupar com a sua saúde bucal e eu falo agora da Clínica Dentista Popular Volte a Sorrir que está sob nova direção e oferece pra você qualidade, bom atendimento e tudo isso com baixo custo. Venha fazer a primeira consulta gratuita e com certeza você vai cuidar muito bem do seu sorriso afinal ele é o maior cartão de visitas e abre muitas portas pra você. Aqui no Dentista Popular Volte a Sorrir você encontra vários tipos de tratamentos como por exemplo clareamento, colocação de aparelhos odontológicos e a documentação é totalmente gratuita. Clínica Dentista Popular Volte a Sorrir na Avenida Brasil entre T5 e T6 e o telefone pra você ligar e obter todas as informações é o 3423 1333. Repita o telefone 3423 1333, ligue agora e agende a primeira consulta e é totalmente gratuita pra você. Cuide muito bem do seu sorriso, afinal ele vai abrir muitas portas pra você. Clínica Dentista Popular Volte a Sorrir onde todo mundo está fazendo o seu tratamento odontológico e você que está ligado no Shop TV não pode perder. Venha pra cá, faça o seu tratamento e saia sorrindo feliz da vida. Aqui o atendimento é diferenciado tanto pra você pessoa adulta e também tratamento especial para o seu filho atendendo toda a garotada. Clínica Dentista Popular Volte a Sorrir cuidando muito bem do seu sorriso.